Já pensou em fazer esse drible do Neymar, a carretilha? Muita gente ainda erra, então vamos aprender. Vou usar um aluninho meu de 5 anos de idade, o Teteu, pra ensinar vocês. Nada melhor do que treinar com a bola rolando, tá? Presta atenção que a condução de bola dele é sempre com as duas pernas, então nada de esquecer de usar a esquerda, hein? Coloquei minha mochila pra servir como um obstáculo. Primeira tentativa. Quase deu certo. Olha o detalhe do chute dele correndo com a esquerda. O drible pra fazer é bem simples. Você prende entre as duas pernas, entre os dois ossinhos do tornozelo. Quando você saltar, o segredo é inclinar o corpo de lado. Presta atenção que ele roda o quadril e a bola fica do lado do corpo dele. E ainda no alto, você solta a bola e usa a chapa do pé pra impulsionar a bola pro alto e pra cima. É tudo questão de treino. Parabéns ao Teteu que aprendeu um drible novo.